A sua vinheta mais famosa, qual é? Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Caramba! Dancei muito baile, muito baile. Como é que foi esse contato até chegar a essa fala aí? Rapidinho, você sabe que todos os jovens, todo o funkeiro, eu, aqui nos meus eventos, eu imito você. Furacão 2000, a número 1 do Brasil, mas eu assim, eu sou o teu fã. É icônica, é icônica, essa voz, essa fala. Até hoje os DJs do Brasil inteiro, no chão, gravam comigo, todo mundo tem uma gravação, tem uma vinheta gravada por mim, quase todo mundo. Se não tem, pode ligar. Como foi esse encontro com o Rômulo? É, não, foi com o Rômulo, foi antes do Rômulo. Foi antes, né? Foi antes do Rômulo. A Furacão 2000, o Rômulo fundou ou foi? Não, o Rômulo, quando entrou, ele era carregador de caixas. Ele era DJs em nada. Depois que ele foi... Foi crescendo, né? Foi crescendo. Aí cresceu o império, tornou um império. Um império, um império mesmo, até a briga. A criação da Furacão 2000, a número 1 do Brasil, não foi sua, não? Foi, foi eu. O próprio texto. É, DJs, uma tarde chuvosa, fomos lá para o Meia para gravar no estúdio lá, me chamaram. DJs, o cara bateu lá em casa. DJs, vamos lá. Vamos lá, que nós precisamos fazer uma vinheta para a equipezinha aí. E só tem um nome só. Eu falei, qual o nome? É Furacão. Furacão 2000. Falei, caramba. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. É isso aí, é isso aí. E quantos milhões de reais você já ganhou com essa... Ô, Rômulo, Rômulo. Meu Deus do céu, Rômulo. Cata aqui, Rômulo. Furacão 2000. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não entra nesse velho final, deixa eu falar. Abafa, 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 abafa. Abafa. Vai lá, vai lá. Solta o Furacão 2000 aí, porque... Não. Solta aí, vai, 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 vai. Olha, se é parabéns de todos. Tudo bem. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Caramba. A vontade de virar funkeiro de novo. A vontade de virar funkeiro de novo. A vontade de virar funkeiro de novo. Obrigado.